bom meus queridos nós já estamos aqui no twitter do foot sheriff tem vários vazamentos para apresentar para vocês aqui do canal e hoje eu vou explicar porque vocês têm que tomar muito cuidado para não perder as coisas de vocês neste evento opa eu sou regis seja bem-vindo ao canal colar games onde aqui nós temos vídeos todos os dias para trazer tudo que você precisa saber sobre o fita 22 então bora não esqueça de acompanhar aí o nosso parceiro gusta coins onde você pode comprar e vender coins preço muito barato tabela atualizada e se quiser também pode comprar e vender contas é só entrar em contato pelo whatsapp o rapaziada então como eu falei estou aqui no twitter do foot sheriff vou trocar de aba e vou começar a mostrar para vocês aqui alguns dos vazamentos que nós já tivemos e hoje vou explicar um pouquinho sobre o que que vai acontecer no mercado porque que vocês devem tomar muito cuidado para não perder as coisas de vocês essa carta aqui é a carta do sergio busquets tá uma carta onde busquets finalmente vai ter um peso razoável óbvio que a gente precisa ver quanto que tem de aceleração quanto que tem de pique né tem que ser equilibrado para que a carta seja boa mas é uma carta excelente né então aqui eu vou subir aqui mais um pouquinho e a gente vê algumas outras coisas temos o marcelo que eu já havia falado em outro vídeo que viria e realmente vai vir olha a cartinha do marcelo né absurdamente forte com as estéticas oficiais né o marcelo por muito tempo já foi capitão do real madrid então uma carta absurda tá muito muito boa carta do marcelo temos o fernandinho que provavelmente vai vir como sbc que a mesma questão ali do fernandinho que a mesma questão do busquets né que a gente precisa ver quanto que tem de aceleração quanto que tem de pique para compor esse peixe mas é uma carta muito muito boa e vai vir como sbc uma carta muito boa tá ele é um cara que ele tem um passe excelente tem defesa tem físico tem até uma qualidade boa no drible uma boa agilidade fernandinho vai ser uma boa carta e porque que a gente tem que tomar muito cuidado neste evento rapaziada as pessoas cometem dois erros muito grandes no fifa primeiro montar o time antes do evento e depois comprar cartas do evento na semana do evento então o que que acontece um exemplo toda vez que uma carta nova sai dentro do modo ultimating tá vamos dar uma olhada aqui por exemplo no futbim tá nós vamos olhar aqui o futbim para poder explicar para vocês né então quando sai uma carta nova de um evento pode ser qualquer carta tá vamos vamos pegar aqui um exemplo do dessa carta do de bala que nem é uma carta tão hypada assim mas essa carta tradicionada no dia 11 tá e ela custava que um milhão 617 beleza uma sexta-feira olha aqui o preço dela na segunda-feira 300k a menos e depois ó preço vai caindo óbvio que é um cenário diferente que a carta do de bala não é uma carta com hype tão absurda né média média tem quatro de finta cinco de pé ruim mas hoje ele custa 900 mil é óbvio que já faz pouco faz quase um mês aí mas essa é a tendência então se você for comprar vale a pena você comprar ali você esperar no decorrer da semana termina com o seu time compra lá para quarta quinta-feira que vai ser o menor preço dessa carta por que que eu tô falando isso óbvio o jogo é feito para se divertir o jogo é feito para você testar cartas mas se você quiser economizar coins ou ganhar o máximo de coins você precisa comprar essa carta no decorrer do evento e não exatamente no dia já fiz muito isso tá então ao invés de comprar a carta hoje no dia que vai sair esse evento espera ter essa quarta da semana que vem para você comprar essas cartas tá ok é óbvio que se você quer se divertir se você não liga para as coisas não tem problema nenhum vai lá tá com pau e compra não tem problema tá então é só uma dica para vocês e se possível montem o time de vocês no hype hoje a partir do meio-dia uma hora vai observando o mercado e monta o time tá então nós temos aqui o do boá também que pode vir aí durante a promoção e aí rapaziada a gente tem alguns rios aqui que vão ter um upgrade absurdo ao estenda vai vir como objetivo é uma boa carta do estenda todo rio que ele tem uma cartinha dessa e olhem essa carta do de natal e rapaziada esse é o hype do jogo porque muitas pessoas estão falando que ele vai ser cinco de pintas o que falar dessa carta do de natal se a carta dele normal né do do rio é absurdo essa carta da foot captains aqui nem se fala de natal é o monstro tá é o monstro quando as melhores cartas hiru que tem até hoje tá temos aqui também o limbar que tem melhoria muito boa nas testes todas essas cartas vão ser melhores né aí tem um em cima que muita gente fez aí alguns conceitos dele vindo também nessa promoção não sabemos né o milito tem uma melhoradinha mas é um centro avante né é porém ele vai vir uma nova liga outra coisa que a gente não sabia e pode acontecer alguns desses caras podem vir em outras ligas né o milito tinha da série a agora estão falando que ele vai vir aí como um jogador da la liga então pode ser que alguns rios mude de liga assim por momentos em que eles tiveram em outros times e também foram bem que é o caso do milito aí tem as estéticas aqui do dentro né que é uma uma cartinha que não é muito utilizado mas ele melhorou muito né como tá dito até aqui ele tinha 47 foi para 81 de defesa agora fica uma carta muito equilibrada é talvez colocar um sombra ele pode jogar no meio campo que aí a gente finaliza também tem a cartinha do gunter aqui é o de captas então é isso que eu falo para vocês tomem muito cuidado com o mercado serão cartas muito muito boas porém tem que tomar muito cuidado prestar muita atenção para não perder as suas coisas à tua beleza curtir esse vídeo deixa o like se inscreve no canal ativo Sininho ajuda o região aí não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais no Twitter e no Instagram eu chamo querido obrigado pela sua companhia tamo junto grande abraço Fui